Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos, Bernardo Sousa e Inês Veiga, do Rally Casinos de Malgarve. Veja como correu a super especial noturna de Lagos, às 20h44min. Já de seguida, próximo com o correto, também com uma máquina de categoria Rally 2, se calhar o piloto do público feminino. Ajuda-me pelas redes sociais. Avizamos-te já, um lado não é a Bruna Gomes, mas Inês Veiga, dentro de momentos, Bernardo Sousa, com o seu centro 803. Posso dizer que a Bruna Gomes foi amistada na lata 5. A Bruna Gomes foi amistada na lata 5. E a primeira passagem de Marcos e Inês Veiga, que o senhor entrou a 5. A resposta do Campeonato de Portugal de Rally Casinos de Malgarve, do deputado do Campeonato de Portugal de 2,23, o deputado inteiro, ele havia assistido pela equipa 7.1. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL